Desde o início de novembro, foi realizado um curso de formação de lideranças indígenas do povo Aral Migrantes Refugiados que vivem em Belém e Anamindeua, no Pará. A organização é do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Defensoria Pública da União, Instituto Internacional de Educação do Brasil, Aldeias Infantis e Centro Universitário do Pará. Os encontros ocorrem com participação de diversas lideranças do movimento indígena brasileiro, tratando do histórico de organização e de luta dos povos originários do Brasil e fomentando o diálogo e a aproximação entre indígenas venezuelanos e brasileiros. Essa ajuda para o povo indígena, para o povo indígena, para a imigração do país, porque é importante para nós. É muito importante para nossos filhos, nossos filhos, nossos filhos. É verdade que nós vamos viver muito tempo aqui, por isso estamos contentos, muito contentos, para ter esse convite agora, essas reuniões e essas conversações. E agora, aproximadamente, que nós vamos seguir avançando juntos, pois, com o irmão Guarau, com o parente Guarau aqui, com o Gino Guarau. Nós somos indígenas, que nós nascemos indígenas. O processo de fortalecimento da luta dos povos indígenas, não só no Brasil, principalmente pegando o contexto da Bacia Amazônica, região Amazônia como um todo, esse é um processo que já ocorre de muitos anos anteriores, essa integração da luta, o fortalecimento da luta dos povos, a troca de experiência entre esses povos para o fortalecimento da luta indígena. O que a gente vê hoje, nesse processo de migração do povo oral, que vem da Venezuela para o Brasil, e hoje se encontra mais de 5 mil indígenas aqui no Brasil, a gente vê isso como um processo de busca também de fortalecimento. Acho que o povo oral vem em busca de uma melhoria, não só em relação à questão da qualidade de vida, mas também vem em busca de um fortalecimento, manter fortalecida a cultura contra o povo. E o movimento indígena brasileiro tem um papel fundamental, principalmente o movimento indígena da Amazônia, de acolhimento, de fortalecimento e de um processo de agregação, de agregar esse povo. Bom, a ADP1 presta assistência jurídica gratuita às pessoas necessitadas, e esse conceito de necessitado é um conceito amplo. Ele envolve, obviamente, as pessoas que não conseguem pagar por um advogado, mas também envolve grupos que estão em situação de vulnerabilidade. Nós entendemos que os indígenas são grupos em situação de vulnerabilidade e os refugiados também. Então, no caso do Zoarau, nós temos uma dupla vulnerabilidade. Eles são indígenas e são refugiados. Então, a partir desse entendimento, é necessário que haja uma proteção específica do Estado brasileiro e a ADP1 participa dessa proteção, prestando essa assistência. O nosso propósito é provocar tanto o diálogo do Zoarau com os povos indígenas do Brasil, quanto também fortalecer a organização do povo indígena do Zoarau, a organização política, os coletivos indígenas, na luta pelos seus direitos. Porque hoje no Brasil a gente tem muitos indígenas imigrantes e resurgiados do povo do Zoarau, que estão já em todas as regiões brasileiras. E a gente entende que facilitar esse diálogo, provocar esse diálogo, é muito importante. Muitas vezes, ao longo dos processos de deslocamento forçado, os tecidos sociais das comunidades, especialmente dos povos tradicionais, se vêem comprometidos com todas as mudanças que esses povos encontram ao longo do processo de deslocamento. Tanto no seu país de origem, quanto durante o trânsito, quanto no seu país de acolhida. O objetivo dessa primeira escola de liderança indígena é aproximar os diversos grupos familiares, os diversos grupos indígenas da edição oral que residem na região metropolitana de Belém, para poder discutir com eles questões, questões coletivas e comuns aos desafios que eles enfrentam. O objetivo que a gente espera alcançar ao final deste curso é uma comunidade mais articulada, com uma visão comum de sua situação no Brasil, dos seus desafios. Também identificando as suas forças enquanto povos indígenas, enquanto comunidade deslocada, para que eles possam se organizar melhor e conseguir acessar serviços e direitos no Brasil.